Apoio cultural, praticagem de São Paulo, segurança, proteção ambiental e tecnologia a serviço do Brasil. Praticagem do Brasil no rumo certo. Apoio institucional, Marinha do Brasil. Instituto Oceanográfico da USP. As novas tecnologias e o TPN. Bom, a tecnologia não para, né? A norma brasileira, inclusive, ela até já dá um passo além, olhando para frente, que são as tecnologias, por exemplo, de monitoramento ambiental em tempo real, as modelos de previsão ambiental e o uso desse tipo de informação associado a simulações numéricas e modelagens matemáticas para dar suporte à decisão da praticagem. Um exemplo disso é, por exemplo, o calado dinâmico, em que se consolidam todas essas informações medidas em tempo real e o prático recebe ali no seu celular qual é o maior calado que o navio pode acessar. Essa informação é disponibilizada para a autoridade marítima, para a autoridade portuária, com uma boa rastreabilidade dos dados, garantindo o uso ótimo da infraestrutura portuária. Isso a gente pode ir além, a gente pode começar a pensar, por exemplo, o uso desse mesmo tipo de tecnologia para definir bola de pulo mínimo de rebocadores para determinadas condições ambientais, necessidade ou não de desatracar o navio em função da previsão do tempo olhando para frente. Então, isso é uma visão de futuro. A gente também tem como visão de futuro novas tecnologias de assistência ao prático, por exemplo, PPUs mais avançados, que reúnam não só situações e cálculos cinemáticos da embarcação, mas também a dinâmica da embarcação e a sua manobrabilidade. São ferramentas que podem vir a dar maior suporte à praticagem e à autoridade marítima para garantir a segurança da manobra.